Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para agendar o atendimento de um agente do call center, onde este contato poderá ser realizado para o retorno de um atendimento prestado pelo call center, realizar uma venda para o cliente agendado e outras situações que podem ser agendadas. Os passos que iremos demonstrar são os realizados pela rotina 1912, incluir a agenda. Esta rotina deve ser encarada como um aliado do seu negócio para criar oportunidades de venda ou de negócios. É necessário verificar se as permissões de acesso na rotina 530 foram concedidas. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1912, incluir a agenda, na aba filtros, informe o campo call de cliente e clique no botão pesquisar. Ou também, você pode acionar diretamente o botão pesquisar e selecionar na aba clientes, os clientes para os quais você deseja incluir essa agenda. Basta efetuar um duplo clique sobre eles. Clique no botão agenda individual. Observe que será exibida a tela agenda individual com o cliente para o qual você deseja incluir essa agenda. Você vai informar o campo contato, data, agenda e assunto. E clicar no botão gravar. Caso já exista a agenda criada para esse cliente ou para esse RCA, será exibida a tela confirmação. Marque a opção desejada. Agendamento feito com sucesso, ok. Eu vou retirar o cliente 6 dessa planilha, porque eu já cadastrei uma agenda para ele. Para isso, basta selecionar e clicar remover da lista. Se desejar, inclua um outro cliente. Suponhamos que você clique no botão agenda grupo. Na cjera, será exibida a tela agendamento de grupo de clientes. Na subaba agentes, clientes selecionados. Já virão todos os clientes para os quais você vai cadastrar essa agenda. Você vai informar o campo, data, agenda e assunto. Na aba RCA selecionados, selecione os RCA para os quais você deseja criar essa agenda, tecla Enter, tecla Enter e clique no botão gravar. Também, caso já exista, a agenda criada para esse RCA ou cliente selecionado, será exibida a tela Confirmação. Marque a opção desejada, nesse caso vai ser sim. Agenda gerada para clientes e operadores selecionados. Ok. Caso você deseje salvar uma lista de clientes para um contato posterior, você poderá fazê-lo da seguinte forma. Aqui neste exemplo, nós temos quatro clientes selecionados, mas podem ser mais de acordo com a sua necessidade. Clique no botão salvar seleção. Selecione a pasta desejada. Informe o nome dessa lista. E para finalizar, botão salvar. Agora, suponhamos que você deseja utilizar uma lista de clientes, salva anteriormente. Na aba clientes, clique no botão abrir arquivo de seleção. Selecione a pasta em que esta lista foi gravada. Selecione a lista desejada e botão abrir. Conforme demonstrado, segue a lista de clientes gravada anteriormente. A pesquisa de clientes para agendamento na rotina 1912, também pode ser realizada através da aba situação financeira. Informe o campo limite disponível entre, conforme desejado. Informe os demais filtros conforme necessidade e clique no botão pesquisar. A tela clientes ou aba clientes será exibida para continuidade do processo. Também, através da aba pedidos, informe o campo compras entre, conforme necessidade. Selecione ou informe os demais filtros, clique no botão pesquisar e a aba clientes será exibida para continuidade do processo. Também poderá ser incluída a agenda através da aba call center. Para isso, informe o campo situação da manifestação, assunto de manifestação ou pesquisa realizada, ou mesmo selecione e marque o filtro clientes com data de agendamento que seja. Selecione ou informe os campos desejados, clique no botão pesquisar e a aba clientes será exibida para continuidade do processo. Por último, você pode incluir a agenda através da aba rota de visita, informando os campos zona de roteirização, número da semana, período da visita e RCA. Lembrando que esses campos aqui relacionados, são os mesmos cadastrados na rotina 354, cadastrar rota de visita ao cliente. Informe a opção desejada, clique no botão pesquisar e a aba clientes será exibida para continuidade do processo. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais, consultar a agenda, transferir a agenda e cancelar a agenda, através do Internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!